E aí, galera ligando no YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Aventura Pokémon. Se você ama essa série, já vai deixando aquela voadora no like, porque isso ajuda pra caramba. Ah, e tem um detalhe, se esse vídeo bater 2 mil likes, ainda hoje vai ter um novo vídeo de Aventura Pokémon. Então se você quiser o outro vídeo, deixa o like, manda pros amigos deixarem o like também. E se você não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever e clica no sininho. Hoje eu tô muito animado, porque a gente vai fazer uma coisa inédita nessa série, eu acho. A gente vai evoluir o nosso Charizard para o Mega Charizard X. Eu escolhi o X porque ele é o preto e ele é muito bonito, eu achei ele muito da hora. Vocês devem estar olhando ali que o meu grovinho, o meu Charizard, é assim que eu chamo ele, tá no level 99. Falta somente um level pra ele chegar ao 100. Então já vamos fazer isso logo, pra gente agilizar esse processo, porque eu quero ter o Mega Charizard X o mais forte, tá ligado? O level máximo. Tá, deixa eu tacar aqui. Eu tô com o Lucky Egg nele, pra ele dar mais dano, tá? Deixa eu... Pronto, pronto, pra gente ganhar mais XP com isso. Beleza, vamos lá Charizardão. É só ganhar XP, pronto, chegamos ao máximo. Chegamos ao level 100 pessoal, agora eu não tenho mais pra onde ir. A gente tá com Charizard e level 100. Em breve, Mega Charizard X. Vamos torcer. Eu fiz aqui, ó, deixa eu só matar esse Blitz aqui. Tá, eu fiz aqui no Game Shark, que é um programinha pra gente achar Pokémon. Eu vou desabilitar esse Show Seeds, Shines e Legendaries. Eu vou deixar só o Show Bosses. Por quê? Por que que eu vou deixar somente esse? Porque esse aqui vai mostrar os Bosses que tem de Mega Pokémon. Ó, tá mostrando aqui o Blastoise. Deve ser o Mega Blastoise. É, sumiu da minha vista, porque esse aqui só pega 70 blocos. Então, com esse programa, a gente vai conseguir encontrar mais facilmente o Mega Charizard. Uma coisa que eu queria falar pra todo mundo, é que muito obrigado pelo apoio que vocês estão deixando nos comentários, deixando sempre dicas. E eu já vou pedindo pra vocês. Deixem Pokémons que vocês querem capturar. Muita gente tá pedindo pra eu capturar o Metagross. Tão falando que ele é muito bom contra o Lucario. Mas, eu tenho um Pokémon também que é muito bom contra o Lucario, que é o Medicham. Na verdade, eu quero um Pokémon contra o Crocodile, que é um Pokémon do João. Eu quero um Pokémon que consiga ganhar aquele Pokémon, que aquele Pokémon é muito difícil. Mas o Lucario, eu já tenho Pokémon pra cautelar o Lucario. Eu tenho o Gigalit, eu tenho o Medicham. Então, eu acho que não é muito necessário. Mas, se bem que o Metagross é um Pokémon muito forte também. Vocês estavam falando também pra eu capturar um Gardevoir, que é um Pokémon meio psíquico, planta, meio esses dois estilos. E, realmente, ele é muito legal também. Talvez eu capture. Tá, enfim. O que eu quero falar aqui com o Medicham? Se eu vim aqui em Moves, eu tenho esses quatro ataques. High Jump Kick, Force Palm, Counter e Recover. Vocês mandaram a combinação perfeita para o Medicham. Vocês falaram que a combinação perfeita era High Jump Kick, Force Palm, Recover e Psyche. Um outro ataque psíquico. Porque o Medicham, ele é lutador e psíquico. E faz sentido, né? Eu não tenho nenhum ataque psíquico. Então, vamos fazer o seguinte. É, deixa eu pegar o meu Charizard, vamos, Grovinho. Vamos voar. Deixa eu olhar aquele Move, aquele Move Tutor ali, pra mover os nossos ataques. E tomara que ele tenha o Psyche ali. Tomara, tomara. Vamos torcer muito. Cadê? Cadê? Ele? Ele tá ali, ó. Esse cara é muito engraçado. Ele é um Coroinha, tá ligado? Ele me lembra o pai do Brock. Tá, vem aqui. Vamos lá, Medicham. Beleza. Hum, deixa eu ver se tem o Psyche. Ó, tem o Psyche Up. Mas não é o Psyche que vocês me falaram. Porque esse aqui é um ataque normal. Nossa, então a gente vai ter que achar um outro Mover. Pra tentar colocar. É, a gente pode botar um ataque de Psyche. Mas não tem nenhum outro ataque psíquico bom. Tem só o Medicham, Confusion. Não, não, não. Não tem mais nenhum bom, não. Tá, eu vou deixar. Eu vou deixar do jeito que tá. E depois que a gente encontrar um outro Mover... Outro... Outro... Qual o nome desse negócio aqui? Mover Helliner. É, exatamente isso. Se a gente encontrar outro, a gente consegue mudar os ataques. Porque eu vou deixar. Ah, e vocês mandaram combinações também perfeitas pro Tiranitar. Deixa eu dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês. A combinação perfeita já tá aqui, ó. É o Crouch, Stone Edge, Earth Cake e o Dark Pulse. Ah, a gente tá com bons pokémons, sério. No último episódio, pra quem não viu, a gente ganhou dos líderes de ginásio. Então a gente pegou a insignia de grama e a de fogo. Foi muito fácil. E foi muito fácil mesmo. Vocês até falaram por que que foi fácil. Vocês falaram que... Ah, tem um boss realizado aqui pertinho. Vocês falaram que... É... Eu tinha pego uma combinação certa de pokémon. Então por isso que tava mais fácil pra mim. Tá, deixa eu vir aqui. Olha, é um boys, é um boys, tá? Eu tenho que tacar pokémon... Bola nele. Ai, eu não tô acertando. Vai, taca. Taca pokémon. Nossa, ele vai voar do outro lado, velho. Esse é o ruim de... Porque ele tá um pokémon. É um pokémon que voa. Vai, Charizard, ajuda aqui. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Vamos parar ali na frente. Vamos parar aqui. Calma, calma. Vai. Vai. Acertou. Boa. Caramba, ele é level 100. 120. Meu Deus do céu. Vai. Vamos lá, Charizard. Você consegue, amigão. Prova que você é o melhor do que ele. Não, não vai conseguir não. Mas se bem que... Eu tenho outros pokémons, né? Porque se for depender do Charizard... A Charizard contra o Charizard não tá indo muito bem. Se bem que ele é level 120 e ele tá na mega evolução. Eu te perdoo, Grovinho. Vai, Grovinho. Manda um Dragon Clay. É, não foi dessa vez. Tá bom, vai. Slowbro. Slowbro é um pokémon forte contra... Contra pokémon de fogo. Acho que vai levar fácil. Vai lá. Levou. Leva, leva, mano. Vai, Slowbrozinho. Você é um pokémon lindinho que eu tenho. Vai. Levou. Levou. Caramba, cadê? Deixa eu pegar tudo. Eu vou pegar take all. E você precisa de um key... Eu quero equipar. Mano, eu tenho um Brasileide, velho. Mano, eu tenho o Preda da Mega Evolução. Cadê? O Charizard X é meu. Caramba. Velho. A gente conseguiu. A gente tem agora um Charizard X. E nem é o Pretão. É o mais diferente ainda. Enfim. Tá, agora eu quero testar esse meu Charizard com o Game. Ó, o Coruja e o Nitro estão no servidor. Vou ver se um dos dois podem vir batalhar comigo pra gente testar quem é o melhor. Porque agora eu tenho um Bracelete. Olha, olha, olha quem tá por aqui. Nitro. Olha lá aqui. Ô, Nitro, eu fiquei sabendo que você tem... Você viu também, né? Olha que estiloso que você ficou lá aqui. Ah, muito obrigado. Eu tô no estilo Pompeia. Você parece uma bundinha que é tão estilosinha. Ah, não, não. Aí não parece não, tá? Enfim, Nitro. Eu treinei muito meu Charizard. Agora eu quero ver se ele tá forte mesmo. Então, eu chamei você pra perder. É isso. Perder nunca. E desse Pokémon aqui você perde. Eu vou embora. Olha que a gente podia fazer um acordo de tirar o Pokémon, né? Não, 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 não. Vai, vamos lá. Vamos lá. Eu já vou começar com o meu Charizard. Já que a intenção é treinar ele e mostrar pro pessoal a Mega Evolução, então eu vou começar por ele. Vai. Eu vou começar com o meu então também, pra mostrar a minha Mega Evolução. Também o teu Charizard? Barriguinha? Ih, é o bariguinha. Agora. Ô, Nitro, como é que eu faço pra Mega Evoluir? Que eu não faço a mínima ideia. Então, você colocou a Orbe no seu Pokémon? Não. Então eu tô só da batalha, então. Deixa eu botar aqui, então. Pera aí. Ah, tem que botar. Ah, não sabia. Vai, vamos lá, então. Vai, põe. Aí você vai perceber, ó, que ali no Lothar vai ter o Mega Evolução. Ah, Mega Evolução. Ih, aí vai ficar coloridão, aí você tá com um ataque, que aí vai virar. Vai. Esse é o efeito sonoro. Ah, eu percebi, né? Ele é muito lindo, meu. Ele acabou com o barriguinha. Não, mas ele pode acabar com o barriguinha, só que com o Chifrudinho não vai acabar, não. Rapaz do céu, pera aí. Ele é muito lindo. Por que que ele não tá morrendo? Porque ele é o Grovinho, meu Charizard Mega Evoluído. Ué, por que Grovinho? Porque, é porque em homenagem ao Survival Mod, o pessoal deixou nos comentários, eu gostei da ideia. Ah, entendi. Um lutador lendário, né? É, exatamente. Ó, agora, nossa, você botou um Pokémon de... Nossa, Nitro. Você vai morrer pra um Pokémon só. Não vou, não. Agora eslobrou. Vai. Grovinho, é muito mais forte do que você pensa, meu amigo. É claro, ele é um lutador lendário, óbvio que não vai ser forte, mas mesmo assim o Slowbro vai ganhar. Eu nem vou trocar meu Pokémon, porque como a ideia é testar o Charizard... É, ele morreu, ele morreu. Tá, enfim. Ah, não, aquele não. O outro é o outro. Slowbro contra Slowbro. Sem... Tome, tome. Vai, Slowbro, bate nele. Ah, não quer bater. Ô, Nitro, você é muito copião, hein, velho. Tu escolheu um Slowbro só porque eu tenho, hein. E você que escolheu um Gigalit só porque eu tenho? Mentira, hein. Tá mentindo, hein. Mentira você. Quem pegou o Gigalit primeiro? Eu ou você? Ah, esse aqui que é o Pokémon que você mais adora, né? Não gosto dele. Mas eu tenho mais certeza pra derrotar ele. Tem? Tenho. Então vai. Derrotei. O que você fez? Eu fiz o ataque supremo do meu Lucario. Ah, então vai ser Gigalit contra Gigalit agora. Ih, ah, mas esse é o nível mais forte, não tem como ganhar dele. Sem chorar, sem chorar. Mas eu vou tirar um pouquinho de dano, pelo menos. Explosion. Ô, Nitro, você tá muito fraco, Nitro. Não, eu... Então, é que eu não tô tão forte assim porque eu não terminei de montar meu time, né? Mas eu também não terminei. Esse meu time aqui, eu tava falando pro pessoal, esse meu time era pros primeiros ginásios. O de fogo e o de grama. Tanto que eu peguei muito fácil. Você pegou as Insignias todas já? Eu tenho só essa daqui. Você tem o de fogo? Tenho, as duas. Aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar agora. Não vai nada. Com esses pokémons que você me mostrou? Oxe, lá não é tão forte assim, eu acho. Ele tem um Moutran, só pra te avisar. Ô, o que é isso? É, eu também não sabia. O que é isso aqui, Nitro? Sua casa? É, é a minha casa. É verdade, você pode entrar aqui, você é um parceiro daqui, não é? Não sei, eu acho que eu sou. Tá, deixa eu subir. Não, não tem nada ainda. Calma que vai ser, tá sendo produzida a casinha. Mas não tem nada nessa casa, Nitro? É uma casa de pobre? Olha aqui, Loki. Olha aqui, vem cá. Vem cá, olha a visão. Presta atenção. Pô, deve ser quebrado. Foi mal. É porque a visão tava meio embaçada. Tinha que limpar o vidro. Ah, eu fiz só tem bafo, ó. O que que foi isso aqui que vocês fizeram? Aqui é pra batalhar. É pra batalhar aqui no meio? Que da hora. E tem uma outra casa ali. De quem é aquela casa ali? Aquela é do Corujo do DC. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, deve ser... Tem uma TV... É pra assistir televisão aqui, olha. Tá passando chave, você tá vendo? Tem uma TV, sei lá, uma plantinha. O que que é isso aqui? Ah, Loki. Esse daqui é o quadro do... Do... De Scrapio. É, não sei nem o que que é isso. E aqui em cima... É o nome do artista. É o nome do DC. Que da hora esse quadro. Gostei desse quadro. Você rouba. Ele altera. Meu Deus, você é coisa de doido. É que pra mim, eu tô com a textura do Pokémon, Nitro. Aí fica muito bonitinha. Ah, entendi. Que a gente fica alterando os Pokémons. Que da hora. Eu não sei mais compreendo. Tá, vou deixar a Pokébola aqui. Eu acho que eles vão ver que alterou, né? Do... O Venossauro foi pra uma Pokébola. Não, não, não. Sem olhar a mão. Sem olhar a mão. Eu não vou pegar, não vou pegar nada. Eu só vou olhar. Ai, tu tá louco. Olha, eles têm... Olha, tem o Venoss... Venossirite? O que que é isso? Do Venossauro? É pra fazer Mega Evolução do Venossauro. Ah, e tem um... Um Pump... Que porcaria é essa aqui? Que é uma abóbora, não é? Você roubou. É, eu tenho abóbora aqui também. Ah, não tenho não. Comi tudo. Conta uma outra novidade. Mas obrigado, Nitro, por mostrar a sua vila. Por mostrar que você tá muito fraco ainda. E vai treinar que o meu Charizard é melhor que o seu. Tá bom. Olha aqui, eu te prometo uma coisa. Da próxima vez que eu voltar, eu vou te derrotar. Pode ser? Tá bom. Eu vou embora voando porque eu vou voando com estilo. Ah, não. Você matou o Charizard. É verdade, você vai ter que andar aqui, ó. Vai. Ah, não. É muito longe de casa. Ai. Tá. Eu vou indo. Tchau. Tchau. Eu vou montar no meu... Porque olha só como é que fica estranho. Ele é pequenininho. Ele é minúsculo. Falou, Nitro. Não. Então, pessoal. Vocês poderão perceber que o nosso Charizard está muito forte quando ele mega evolui. Sério. A mega evolução do Charizard X é a melhor de todas. Pelo menos o Grovinho é um dos melhores pokémons. O Nitro nem teve chance. O meu Charizard matou praticamente quatro pokémons dele. E um seno de água. Pra vocês terem a noção de como o meu Charizard tá forte pra caramba. Mas, enfim, pessoal. Se vocês gostaram, assistiram até aqui o vídeo, deixa o like porque isso ajuda pra caramba. E lembrando, se esse vídeo bater dois mil likes ainda hoje, vai ter vídeo novo de Aventura Pokémon. Então, manda o vídeo para todos os seus amigos pra ajudar a bater o mais rápido possível. E se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão se inscrever e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, não perder live. Enfim, eu vou indo nessa. Um abraço a todos. Beijunda. Falou e tchau. Fui.